Opa, opa, meu pé, é que eu tô guardando aqui, acho que eu tenho que guardar tudo muito bem guardadinho, ó, eu copiei o piano, e eu copiei você, e eu desenhei eu, desenhou você aqui comigo, e esse tô eu? Olha só, você botou um óculos bonito pra vir aqui, um óculos quadradão, né, e tamo de mãozinha dada elas dois, hein, não é? Isso é ótimo, olha menina, eu desenhei queijo, e também tem o look pra tocar, tem? Aham, mas deixa eu tocar agora, deixa, deixa você tocar, tá, sózinha, sózinha você vai tocar, hein, eu vou guardar isso aqui, pedir para a Luísa guardar, tem que rasgar a página aqui, né, Thaís, precisa rasgar pra mim, eu quero guardar isso aqui, Ah, tá bom, isso aqui que você vai mostrar, é três, tá bom? Três, tá bom, toca aí que eu vou assistir Talvez será... Tá certo, tá bom? Não, tá bom Será ele? É Esperando acabar a apresentação dela, então eu continuo Mas agora é essa daqui, eu acho que você já conhece É Isso Agora eu acho que essa daqui você não conhece, eu acho que eu tenho que cantar pra você Você vai ter que cantar? Porque você não conhece, né, Thaís Então vai, canta Ai, que chique Muito bem Muito obrigado, parabéns Beleza